Olha só quanto livro eu tenho para mostrar para vocês, book haul do mês de novembro, sem incluir Black Friday e Feira do Livro da USP. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Então eu resolvi gravar esse book haul do mês de novembro, um pouco antes até do mês terminar, então ainda não ocorreu nem a Black Friday, nem a festa do livro da USP, onde eu devo voltar com mais uma pilhona de livros, né? Então, mas como a pilha já estava gigantesca, vocês puderam ver, resolvi mostrar logo, senão ia ficar uma bagunça e muito book haul um atrás do outro. Então vamos lá, vamos lá que tem muita coisa para mostrar, esse vídeo vai ficar grande. Primeiro eu recebi da Record, eu pedi na News desse mês, né? Quer dizer, do mês passado, esse mês não chegou ainda. Então eu pedi do Camus, um escritor que eu gosto muito, a peste é um dos livros meus preferidos da vida. Então eu pedi, e já estou, e estava lendo agora, já estou lendo agora em novembro, o Diário de Viagem do Camus, onde ele vai falar sobre a viagem dele para os Estados Unidos e aqui para a América do Sul, inclusive pelo Brasil, ele passou um tempo aqui. Dele também eu pedi A Queda, que é um pequeno romance, né? Era um negócio que era para ser um conto e acabou crescendo demais. Então o que eu devo ler logo também, faço vídeo para vocês. E o último que eu pedi da Record foi o Diário do Condé, onde, o diário dele durante a Guerra do Paraguai. Condé foi o comandante brasileiro na Guerra do Paraguai. E eu comprei recentemente um outro livro sobre a Guerra do Paraguai, então eu quero ver se eu leio, até se conseguir ler os dois juntos, para ter uma visão do histórico e comparando com o diário do comandante brasileiro. Guerra do Paraguai, onde o Brasil massacrou o Paraguai, foi, eu sei, de casa até eles chegarem a jogar roupa com varíola em poço de água para contaminar a população. Então foi uma barbaridade essa guerra. A Record também me mandou, da Luísa Valente, uma escritora brasileira, o livro Sonata em Auschwitz. Eu não conhecia essa escritora, mas estava lendo, ela já foi finalista do Prêmio São Paulo. Então, poxa, eu falei, nossa, me passou o batido dessa escritora, então eu fiquei curioso para ver a escrita dela. Aí, agora tem um monte de livro que eu comprei, tá? E coisa que foi acumulando aqui, e eu tenho que mostrar para vocês. Vamos lá, o primeiro é o livro dos bichos, a reportagem do Roberto Cass. Então, eu, para ser sincero, eu pus esse livro na minha lista de compra, nem lembro direito porquê, mas eu sei, eu estava olhando, e ele pega assim, ele vai contar algumas histórias, cada uma envolvendo um bicho diferente. Então, se são reportagens, devem ser histórias baseadas em fatos reais. Então, não sei, estou curioso, depois eu conto para vocês. Comprei um livro que está todo mundo falando, e eu fiquei curioso, da Margaret Atwood, o conto de Aya, o conto da Aya, né? Então, quero ler. Está todo mundo falando desse livro aí, vamos ver o que eu acho. Esse aqui eu não conhecia. Bom, então, esse aqui eu vi que uma pessoa comprou com o link do canal, e ele estava super barato, e aí eu fui ler umas coisas e vi muita gente falando super bem, só que é um livrão gigante do David Foster Wallace, Graça Infinita. Olha o tamanho do livro. Então, mas comprei porque eu acho que eu paguei, sei lá, acho que era menos de 30 reais esse livrão aqui. Comprei do Marcelo Rubens Paiva, e do Clemente Itadeu Nascimento, Meninos em Fúria, e o som que mudou a música para sempre. Então, falando sobre o rock brasileiro na década de 80. Então, eu acho legal, um tema interessante. Gosto da escrita do Rubens Paiva. Vamos ver. Comprei, esse aqui está na minha lista de compra faz tempo, do Prêmio Nobel de Literatura, Oran Pamuk, o Romancista Ingênimo e o Sentimental. Vocês conhecem? Já leram? Conversa comigo aí nos comentários, qual desses livros vocês acham que eu tenho que ler primeiro. Um que eu queria comprar faz um tempo, Patrimônio do Philip Roth. Então, é um autor que eu gosto, já leu alguma coisa dele. E esse aqui tem a ver também com a relação, eu acho que dele com o pai. Então, vocês sabem o tema do meu romance, então eu estou lendo tudo que cai na minha mão sobre esse tema. Comprei da Carola Saavedra, Flores Azuis, escritora brasileira contemporânea, eu estou fazendo oficina literária com ela esse semestre, está sendo muito produtivo para mim, gostei bastante do jeito dela, então eu estou curioso, nunca li nada dela. Então, esse aqui já está autografado, para mim. Esse aqui, 10 livros que abalaram o meu mundo, são crônicas, escritas pelo Rui Castro, David Toscana, Beatriz Rezende, José Mindeli, Sérgio Augusto, Milton Ratum, Braulio Tavares, Rui Campos, Eloísa Seixas e Luísa Riff. Então, 10 livros que abalaram o meu mundo. Então, as pessoas falam sobre a relação delas com os livros. Aí comprei, do Paulo Rezut, Dom Pedro, A História Não Contada, O Homem Revelado por Cartas e Documentos Inéditos. Então, livro de história, faz tempo que eu não leio nada de história aqui no canal, né? Preciso ver isso. Outro, esse aqui eu vi o autor falando no programa do Rafael Montes, lá na TV Brasil, ele foi lá uma vez, Viva a Língua Brasileira, Uma Viagem Amorosa, Sem Caretice e Sem Vale Tudo, Pelo Sexto Idioma Mais Falado do Mundo, O Seu. Então, onde vai falar sobre origem de palavras, de termos, vai falar sobre a língua portuguesa mesmo, de uma forma bem descontraída, bem legal, cheio de curiosidades. Então, já dei uma folhada assim, bem legal. Esse aqui é da escritora chilena contemporânea, de Amela Eltiti, Jamais o Fogo Nunca, tá? Tradução do Julian Fuchs. Então, eu vi o Julian Fuchs falando desse livro, falando de como tinha, tava honrado de poder traduzir esse livro, e aí eu fiquei interessado em conhecer a escritora que eu ainda não conheço. Aí, livros que eu tô comprando sobre, sobre escrita, sobre teoria literária, Então, romance das origens, origens do romance. Matt Roberts. Então, livros aí pra estudo, pra aprimoramento de escrita. Aí, um do clássico Zahar, um que fazia tempo, tava na minha lista, e aproveitei uma promoção. Aí, ele é misterioso, do Julius Verdes. Então, tá aqui, mais um pra minha coleção. Esse aqui é muito curioso. O livro é do George, George Perec, O Sumiço, é um escritor francês, e ele escreveu. Esse romance inteiro, que tem duzentas e poucas páginas, o livro é todo escrito, sem a letra E, que é a mais usada em francês. E ele foi traduzido pro português, um super trabalho, do Zéferi, também, ele é traduzido todinho, sem a letra E. E aí, o nome do autor, só de sacanagem, tem três Zs, né? Zéferi. Eu acho que é um pseudônimo dele, eu acho. Então, muito curioso. É um livro legal, ele abre assim, a capa, e ela tá presa, é uma edição bem bonita. Então, eu fiquei curioso pra ver esse trabalho, né? Como você escreve um livro todo sem a letra E, e traduz ele inteiro sem a letra E. Aí, comprei, a biografia da Rita Lee, uma autobiografia, né? Rita Lee, livro que tava super promoção, esse livro você encontra, às vezes, umas promoções muito boas. Aí, a gente tava dando uma folhada nas fotos, é bem legal, eu gosto bastante da Rita Lee. E, por último, o último que eu vou mostrar pra vocês, também de teoria literária, Crítica, Teoria e Literatura Infantil, do Peter Hunt. Então, são livros aí pro meu aprimoramento aí, conhecimento da arte aí, da escrita. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, muito livro, e logo, logo vem mais aí, né? Vamos ver o que eu vou comprar em Black Friday e festa do livro da USP. Muita coisa vem por aí. Eu não sei onde eu vou botar tudo isso. Um abraço, até mais. Até mais.